Estamos de volta com 15 minutos falando sobre os vizinhos e lembrando que também existe um tipo de vizinho complicado que é o vizinho de vaga na garagem, né? Imagina o cara, pô, meu vizinho de vaga, ele me causa muitos transtornos, eu tô arrasado, eu engordei 30 quilos, eu tô diabético, porque eu sempre chegava em casa, um arranhão no meu carro, eu sempre chegava em casa, eu já sabia que o meu carro ia tá batido, manchado com a cor do carro dele. Por isso que eu digo que é um inferno ser vizinho do Steve Wonder. Olha lá ele chegando. In the team love! Oh yeah, baby! Come on, é um problema, né? Que louco, é um grande Steve Wonder, é um grande mártir do rock'n'roll. Mártir do rock'n'roll, ele concorda com isso totalmente. E também o vizinho da sala de aula, né? O cara que tá sentado do teu lado. Você lembra dessa época? Tipo, muitas séries atrás, os dois ficavam juntinhos aqui, eu tinha uma menina chata que se foi assistindo, você menina chata que estudou comigo na terceira série, é você mesma. Você. Ela, quando eu tinha, a gente juntava as nossas mesas. Aí quando o meu, tipo, lápis ou caderno invadia por um centímetro a mesa dela... Aí já começava a reclamar. Ela ficava, sai, a mesa é minha, sua canalha. É, sua canalha. Hoje você tá aí, não é, comendo o seu vale-transporte. Não, comendo o seu vale-refeição. Que que é, velho? Coitada, deixa a menina, a menina já tá com a vida sofrida lá, deixa ela, vai. Não, na verdade, hoje ela é dona, enfim, não vou contar quem. E vizinho de cabine, de banheiro, é pior, né, que você só vê um tênis, né, cara? Você olha ali, vê só o sapato do cara, vê se o cara tá de sandália, vê pelo pé quem é a pessoa. Depois você fica que nem um louco tentando reconhecer, no trabalho, quem é que tava cagando, hein? Quem é que tava cagando? Ah, cadê o tênis rosa? Quem é o cagão? Tênis rosa? Ah, que parla, esse que vocês... Os caras falam do escritório? Ah, meu Deus, é uma coisa incrível. Então, fazer, dá pra fazer uma música pra terminar o programa sobre o vizinho, né, sobre esse tema vizinhança. Eu gosto, eu gosto. Queabo, manda ver. Eu gosto, eu gosto. Meu vizinho fumou na baranda e contaminou o prédio inteiro e contaminou a escada de zene, contaminou todo mundo lá na escada. Eu gosto de merda, então, meu vizinho, eu não gosto de você. Você faz comida de madrugada, você faz o som que agita a parada. Meu vizinho, meu vizinho, eu te odeio, meu vizinho, eu te adoro, meu vizinho, eu te odeio, eu adoro, meu vizinho, eu tenho respeito. Ela é linda, ela tem grande seito. Eu adoro, meu vizinho, eu adoro, meu vizinho, eu adoro, meu vizinho, ele vem pra cá, gente come, tá aqui no Maitá. Eu adoro, meu vizinho, ele aqui da vizinhança. Enquanto eu canto, a mulher dele dança. Meu vizinho é sangue bom, meu vizinho é maneiro. Meu vizinho é aqui do Rio de Janeiro. Meu vizinho é sangue bom, meu vizinho é carioca. Meu vizinho é carioca. Muito louco. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Valeu, vizinhança. Até mais.